Olá, na edição desta quarta-feira do TVA Esportes você vai conferir Supercopa Gramado de Futsal, Atlântico e ACBF vencem e garantem vaga nas semifinais da competição. Larissa Rodrigues é ouro no Meeting Paralímpico de Natação em Curitiba. E a gente conversa com o organizador do Circuito BT Sul Beach Tênis, que começa logo mais em Viamão. Além disso, o Governo do Estado abre inscrições para a Bolsa Atleta TVA Esportes está começando. Bom dia, muito bem, sejam bem-vindos aí a mais um TVA Esportes. Hoje vamos abrir o programa falando da Supercopa Gramado de Futsal. Dois times gaúchos, a ACBF e o Atlântico, venceram seus jogos na terça-feira e garantiram vaga nas semifinais do torneio. Teve muita bola na rede na segunda rodada da competição ontem no Ginásio Perinão. Foram 20 gols em quatro partidas e olha que uma delas terminou 0x0. O principal duelo do dia só podia ser o clássico gaúcho entre Atlântico e Asoeva. Válido pelo grupo B. No final dos 40 minutos, vitória do Galo de Erechim por 4x2 e lugar garantido nas semifinais. Conseguimos a vitória. Feliz mais uma vez pelo gol, pelas assistências. Vou fazer um bom jogo, mas ainda, como eu falo, o grupo está de parabéns. A vitória foi muito importante, agora é descansar. Já sei lá, amanhã a classificação em primeiro ou em segundo. Já o time de Venâncio Aires, com a segunda derrota no torneio, não tem mais chances de classificação. A terça-feira também foi generosa para a ACBF. No confronto que valia a liderança da chave A, a laranja de Carlos Barbosa levou a melhor. Triunfo por 4x2 sobre o Joinville e mais uma equipe com vaga certa nas semifinais, com uma rodada de antecedência. A gente conseguiu aproveitar a chance, fazer dois gols ali, suportamos bem a pressão deles, que é uma equipe, como eu falei, de muita qualidade, e conseguimos sair da vitória aquele jogo. Nos outros jogos da segunda rodada, o Campo Mourão do Paraná bateu o Minas Tênis por 5x3, enquanto Praia Clube e Santo André ficaram em branco. A primeira fase termina nesta quarta-feira com todos os gaúchos em quadra. A Açoeva pega o Santo André, o Atlântico encara o Praia Clube e a ACBF vai ter pela frente o Campo Mourão. Amanhã é dia de folga no torneio. Na sexta-feira serão disputadas as duas semifinais e, dependendo dos resultados de hoje, pode haver duelo gaúcho. A grande decisão acontece no sábado, às duas horas da tarde. Bom, saindo das quadras aí do futebol de salão, agora para as quadras, para a areia do Beach Tênis, porque de hoje até domingo acontece no Vila Aventura, em Viamão, mais uma etapa do Circuito BT Sul do Beach Tênis, por isso agora aqui no TVA Esportes a gente recebe o Aurélio Melo, que é organizador do evento e também diretor do Departamento de Beach Tênis da Federação Gaúcha de Tênis. Bom, a gente ia conversar com ele, mas tivemos um pequenininho problema aí com o contato com o Aurélio, por isso a gente vai falar agora de um atleta do Recreio da Juventude de Caxias do Sul, que conquistou dois ouros e foi no meeting paralímpico de natação. E foi sábado passado, na capital paranaense. Em sua primeira competição na temporada, Larissa Rodrigues venceu as provas dos 100 metros livres e dos 50 metros costa pela classe S3 para atletas com comprometimento físico-motor severo. Além das vitórias, a catarinense, criada no município gaúcho de IP, foi mais rápida que na rendição anterior. Na prova mais curta, a campeã brasileira sub-20 do ano passado atingiu a melhor marca de sua carreira. Um minuto e nove segundos. Sete segundos mais rápida que em 2023. Já nos 100 metros livres, a nadadora do Recreio da Juventude fez o tempo de um minuto e 18 segundos. A redução nos índices é importante para a disputa de uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris, em agosto. Além dos 50 metros costas, o brasileiro sub-20 rendeu a Larissa Rodrigues ouro nos 200 metros livre e nos 150 medley. Provas em que ela faturou medalhas de bronze no Mundial Paralímpico de 2022, na Ilha da Madeira. Legal, né? Maravilha. Bom, agora sim, a gente vai falar com o Aurélio Melo, que é organizador do BT Sul, etapa Vila Aventura, e ele também é diretor do Departamento de Beat Tênis da Federação Gaúcha de Tênis. Bom dia, Aurélio. Muito obrigado por nos atender. Bom dia para conversar conosco aqui. É um baita evento. Tem muita gente circulando nessa modalidade que já não é, já não está em crescimento. Ela já cresceu muito e só tende a crescer. Bom dia, obrigado mais uma vez. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo espaço e pela oportunidade. É sempre muito legal falar de esporte e falando de Beat Tênis, se você colocasse muito bem o Beat Tênis, hoje é uma realidade. Adepto, principalmente aqui no Brasil, o esporte pegou de uma forma fantástica. Hoje, muita gente jogando, estima-se que tenha mais de um milhão de pessoas já jogando. E essa turma está direto em torneios, que é o que nós vamos falar aqui hoje, em competições. Nós estamos aqui hoje, aqui no Vila Aventura, com um evento que vai até domingo. E a gente tem um formato de evento que é um evento da ITF, da Federação Internacional de Tênis, portanto, uma categoria profissional. E, paralelo a isso, roda um torneio estadual amador. Nós temos aqui mais de 600 atletas inscritos. Então, tu imagina que festa que não vai acontecer aqui no Vila Aventura. Bom, tu falaste aí, mais de 600 atletas inscritos. Quantas quadras... Desculpa, Marcelo, mais de 600 duplas inscritos. Duplas? Ah, agora, perfeito. Então, é muita gente. Mais de mil, vamos dizer assim, mais de mil pessoas circulando aí, só pensando em bit tênis. Como é que está a estrutura, né? Falando sobre a estrutura que foi montada para essa competição, até mesmo para tanto os amadores, né? Porque os amadores e os, vamos dizer assim, os profissionais, os pró, também estarão circulando tudo, o pessoal tendo esse contato, né? Até mesmo um bate-papo, por que não, né? Entre amadores e pró, dicas, cada um passando. Fala um pouquinho do que está sendo preparado, como é que está se montada essa estrutura aí em Viamão. É isso que é muito legal do Bit Tênis, né? Porque o Bit Tênis proporciona essa turma junto, a turma do profissional com amador, ela circula no meio do ambiente do evento. Portanto, os atletas amadores têm a possibilidade de agitar com eles. Claro que o evento acontece em quadras separadas, mas dentro da mesma estrutura. A gente procura dar a estrutura para o amador, a mesma estrutura que é dada para o profissional. O amador é tratado com muito carinho. E é um evento que nós jogamos aqui em 18 quadras do Vila Ventura. Nós temos toda a estrutura de atendimento, né? O torneio oferece água nas quadras, frutas, vários mimos para os jogadores, fisioterapia. Teremos no sábado e domingo transmissão via stream, né? Vem o YouTube. Teremos show, já convido a todos. Teremos no dia 18 dois shows, o violão e voz. E às 19 horas, a banda Samba Tri, aqui no Vila Ventura. Então, o evento está muito bacana, está muito bem montado e realmente com a estrutura de um evento grandioso. Bacana. Bom, sobre as categorias amadoras, são 34 categorias. Qual será o formato desses jogos? E também a questão dos profissionais, né? Os prós que estarão competindo, quem dá para se destacar? Vale pontuação do ranking? E qual o ranking? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Vamos na categoria amadora. A categoria amadora, a gente tem, na verdade, categoria no Bicho, tu tem simples e tem duplas. E nas duplas, tu ainda tem a dupla mista, a dupla masculina, a dupla feminina. Tu tem categoria por idade, 12, 14, 40, 50 anos. Então, por isso que dá essa grande quantidade de categorias e premiações, tá? Ele conta a pontuação para o ranking estadual da federação, que leva os jogadores para a Copa das Federações, que é a bola recheada, né? A bolacha recheada do pacote, hoje, do Bit Tênis, né? Que é um campeonato entre estados. Que o Rio Grande do Sul é mega campeão. No torneio profissional, a gente está com jogadores aqui entre os top 30. Temos jogadores, temos o Fabrício Neis, que é o nosso melhor gaúcho campeão na ETF, 22 do ranking. Temos o Natan Porte, 31. Está jogando aqui o Felipe Lotti, que é o número um do mundo juvenil, nosso gaúcho. Está participando o Vini Fonte, que é ex-número um do mundo. Então, no masculino, está forte. E temos o Feminino também, 5 jogadoras, entre as 50 do mundo, com uma gaúcha destacada aqui, Isadora Cruz. Esses PT, que são profissionais, eles valem para a ITF, então segue o ranking mundial. Legal. Bom, sobre a questão do formato dos jogos, como serão as partidas, até mesmo as categorias amadoras, e os profissionais, só para a gente entender quantas partidas no total por dia, aproximadamente no total do evento e como será o formato dessas partidas em relação ao campeonato que vai até domingo, essa competição. Bom, em relação ao número de jogos, eu não calculei, mas eu te gasto pelos eventos anteriores, nós teremos mais de 600 jogos daqui. 100 jogos, é muito jogo. Hoje a gente começou com o BTDS, que é um BT também da ITF, começa e termina no mesmo dia. Amanhã, nós começamos o qualifying do BT50, a partir das 5h30 da tarde, 6h, a gente começa com as duplas mistas amadoras, sexta-feira, durante o dia, joga a categoria profissional, o BT50, e simples, amadora, e depois, na sexta-tardinha, começa toda a dupla, e aí roda o torneio sábado e domingo com a categoria profissional e a categoria amadora simultaneamente. Beleza. Aurélio, quero te agradecer muito. Só rapidamente, quem te ajuda nesse trabalho? Importante. O Vila Ventura aqui é nosso parceiro, uma estrutura fantástica, o hotel maravilhoso. Legal. É um dos nossos patrocinadores. Nós temos a Vivo, patrocinadora Master, mais Unicred, KTO e Bravo, e apoio do Da Colônia, Água da Pedra, Coluna da Saúde, Qualicoco e Compass. Maravilha. Aurélio Melo. Muito importante esse passo para nós aí. Bacana. Obrigado, Aurélio. Um grande abraço, bom evento. Valeu. E a Secretaria do Esporte Lazer do Rio Grande abriu inscrições para a Bolsa Atleta RS, uma iniciativa inédita em nível estadual que visa incrementar o desenvolvimento do esporte gaúcho. O anúncio é do secretário Dan Leigh. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Dan Leigh, secretário do Esporte Lazer do Rio Grande do Sul. É com muita alegria que, em nome do governo do estado, anuncio a abertura das inscrições do Bolsa Atleta RS. O objetivo é conceder auxílio financeiro para atletas e técnicos e fortalecer ainda mais o esporte gaúcho. Dentro da missão de levar o esporte para todos, o programa vai oferecer 600 bolsas, divididas em três categorias. 300 para o esporte educacional e 300 divididas entre esporte de rendimento, nacional e internacional, esporte olímpico e paralímpico. Desta forma, 50% das bolsas serão destinadas ao esporte educacional. E o mais importante, o valor das bolsas do para-desporto terá 25% de bônus. É o estado ao lado de quem orgulha o esporte gaúcho. Este é um momento único, histórico. Faça parte! Você que representa o nosso estado como atleta ou treinador, acesse o edital para mais informações sobre como se inscrever. Muito obrigado a todos que estão juntos conosco mudando a história do esporte gaúcho. Muito bem! Hoje a gente fica por aqui. O TV Esportes volta amanhã, meio-dia e quinze. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!